Enxertado nele, e aquele que está em Cristo produz fruto, ah, mas aquele que não está é cortado e lançado fora, mas como árvores e como galhos enxertados, nós queremos viver o sonho de Deus, quem quer viver o sonho de Deus? Imagina só, crianças, se a árvore sonhasse, já pensou? Se a árvore pensasse, vamos ver o que elas queriam ser transformadas, olha só, crianças, vejam, que lindo, sabe quem são estes? Sabe quem é? Este aqui é o peroba, esta aqui é a fundosa e este aqui é o palito, eles tinham tantos sonhos, eles estavam lá no alto da montanha conversando, o peroba, o mais velho da turma, estava assim, Agora, qual é o teu sonho? Ele dizia, ah, o meu sonho é ser um grande barulho, mais um barulho chique, para me carregar tesouros, joias preciosas, este é o meu sonho, não? Ah, e perguntar então, para a fundosa, hein, fundosa, o que você quer ser quando for cortada? Quando eu ser cortada, eu quero ser um grande navio, para carregar príncipes e princesas Sério? Um grande navio como esse? Carrega rainhas, reis, príncipes e princesas, era o sonho da fundosa, e aí o palito, hein? Vamos ver o que o palito queria ser transformado? Vem aqui palito, vamos chorar, olha aqui, o que é isso aqui? Ué, é uma árvore, vem cá palito, não, o palito está com vergonha, aí falei, palito, eu não quero ser cortado de jeito nenhum, eu quero ficar aqui, crescer, crescer e tocar até os céus, E todo mundo que olhar para cima, vai ver e vai se livrar de Deus, eu não quero ser cortado, disse o palito, bom, cada um tem o seu sonho, não é verdade? Mas vamos ver então, no que este aqui, o Pernoba foi transformado? Kicli, o dono da estremaria, Ah, não, faz quem primeiro? O que vai cortar? Entre, vamos lá! Sabe quem é esse daí? Esse é o responsável de cortar as árvores, é ele que corta, viu? É o madeireiro, ó, cuidado, um, dois, três e Nossa! Mas não era nenhuma dessas que caiu, graças a Deus, cortou tudo, pegou a madeira, pode pegar, e saiu com o dente, tchau, lento! Mas passaram-se os tempos, o Pernoba foi cortado, sabe no que ele foi transformado? Vamos ver, entre, olha só, vixe, mas parece que o Pernoba está triste, está triste o Pernoba, Nossa! Mas ele está triste, criança, sabe por quê? Sabe no que ele foi transformado? O que é isso? O que você fez com ele? Isso aqui é um coxo dos meus animais. Coxo? Olha, ele foi cortado e transformado em um coxo, para que serve? Ele serve para dar o alimento para os meus animais, os carinhos do que é isso? Ah, ele ficou tão triste, tão triste, sabe? Mas na palavra de Deus, fala assim, crianças, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança, e um futuro. Talvez você esteja assim, ó, igual ele, triste, não entendendo nada, mas o Senhor, jamais vai causar danos, a nenhum de nós, pois os seus planos, é de fazer o bem, calma, calma, que tem novidade, para chegar na tua vida. Sabe, lá na cidade de Nazaré, havia uma moça chamada Maria, e um anjo apareceu para ela, e falou assim, Maria, Maria, alegre-se, porque você foi escolhida, para ser mãe do Salvador, e o nome dele será, Emmanuel, que é Deus conosco, então o mesmo anjo, falou também com José, que é o noivo de Maria, e disse, para ele casar com Maria, e que ele cuidasse, de Jesus, como fosse o seu filho, então, a barriguinha dela, foi crescendo, o tempo foi passando, sabe, naquela época, Jesus estava perto de nascer, César Augusto, veio anunciar um decreto, veja, vamos conhecer esse César Augusto, o imperador, olha só o imperador, ele trocou as palmetas, ele fez, sabe o que, um grande censo, com todas as pessoas, que tinham o seu império, para recadar impostos, veja só, eu, César Augusto, imperador de Roma, ordeno um censo, em todo o meu império, para aumentar os impostos, e ordenou aos soldados, que fossem, e ele se retirou, este é o imperador, então, crianças, chegou o tempo, Maria e José, desceram até Belém, para ver, ali também, participar, desse censo, mas, eles não conseguiram, nenhum lugar, para eles dormirem, nenhum lugar, sequer, veja, Maria e José, chegando, já estava tarde, era noite, e ela estava, bem cansada, e ele dizia, fala mais alto, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, não achava, que eu não abenço, meus pés, tão inchados, não achava, nenhum lugar, nenhum lugar, para ficar, marido, nenhum lugar, distante, e bater, para ficar, para ficar, de novo, pode ficar, pode ficar, boa noite, boa noite, nós já estamos, todas, abenendos, não conseguimos, ver o lugar, para ficar, olha, esta piada, posso, eu já posso, para você, por favor, mas, sabe quem, a minha poção, está muito cheia, essa noite, aqui, É um lugar confortável para ela, é mais que a situação. Olha, eu tenho uma estevaria. Só que vocês não concordaram nisso, mas só que eu tenho esta noite. Vou mostrar para vocês, vem comigo. Vejam o que vocês acham. Será que esta noite de novo pode passar? Essa noite de novo, fica à vontade. O primeiro danado maior, caso o bebê venha, ele estará mais confortável. Já volto. Olha, vou colocar isso para vocês. Assim que tiver com o Enem, vocês podem colocar isso. Eu tenho um pouco, mas também nós podemos conseguir esta noite. Está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Enfim para mim naquela noite. Deus deixou sinais ao longo da história, na forma de profecias. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou que uma virgem daria a luz. Logo em Gênesis, Deus começou a revelar seu plano de salvar o mundo através de Jesus. Ele prometeu que através de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão foi o pai do povo de Israel e Jesus foi o seu descendente. Ou seja, Jesus veio da linhagem de Abraão. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi. Como ele era um homem bom, fiel, Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Jesus era da linhagem de Davi e ele reina por toda a eternidade. Deus até disse aonde Jesus iria nascer, até o lugar, sabe aonde? Belém, e ela era uma vila pequenina, mas Deus iria se surpreender com um lindo presente, sabe? Maria começou a sentir dores. Oh, oh, que dor! Começou a sentir dores, José ficou preocupado e começou a clamar a Deus. Meu Deus, ajude Maria! Meu Deus, ajude Maria! De repente, ouviu-se um enxofre. Ai, o que aconteceu? Olhem, olhem, nasceu, nasceu Emmanuel. Que festa, nasceu Emmanuel, Deus conosco, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da base. Você pode aplaudir? Nasceu o Salvador. Aquele chorinho. Ai, sabe o que aconteceu? Aquele dia foi tão especial, mas foi tão lindo, que vieram então pastores, trazeram presentes para Jesus. E eram também os reis de Marcos, seguindo aquela pequena estrela que brilhava, logo em cima daquela estremaria. Maria, que dia lindo, que dia maravilhoso, aonde o nosso mestre nasceu. Aquele dia de mirando o céu, tentando de mais me elaborar. O milho, o ouro, o incenso, presidiaram a Cristo, me deu vontade de ir de amor. Os anjos do céu cantavam, aleluia, aleluia. Exatado seja o amor e o Senhor. Os anjos adoravam ao Senhor. Os anjos cantavam, e todos diziam. O amor, 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 o amor. Oh, aleluia. Que dia maravilhoso. Imagina só. O bebê de Deus, o que é tão lindo, Jesus, e fez caro. Se tornou o homem, deixou toda a sua glória para vir aqui. Nesta terra, baleceu dores e aflições O nosso Mestre Quem sabe, veja, Jesus foi assim Ele foi tão impossível, pequeno e muito frágil Mas Deus estava com Ele o tempo todo Oh, aleluia, aleluia, aleluia Eu queria estar neste dia para ver somente o rostinho de Jesus Quem quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Aleluia, Ele está neste lugar E Ele mais no encontro com você, aleluia Sabe o quê? Porque Ele também quer te ver Oh, aleluia Eu vou viver Sempre estou Aleluia, Cristo Os pastores deixaram seus presentes e foram embora Os raios também saíram todos adorando ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Mas Deus falou com José de Somos Falando para ele não ficar ali Fugir para o Egito, sabe por quê? Porque Deus desejava matar o menino E disse Vamos, Mariana Vamos fugir para o Egito E fugiram Fugiram Ai, crianças Olha aqui o que aconteceu O Peroba está feliz, crianças Sabe por quê? Porque Ele percebeu Não é a forma que foi moldado Mas a importância que Ele tem A importância que você tem É isso que Deus quer É a importância Sabe o que Ele estava carregando aqui? O príncipe O maior tesouro do mundo O salvador E nós também carregamos dentro de nós A sua presença inigualável Nós somos como ele Estamos geroura Carregamos a presença do Senhor Está vendo como você é importante? Está vendo como você tem valor? Como Peroba Achando que nada estava todo certo em sua vida Mas a maior coisa A maior bênção Estava dentro dele A presença de Deus Você pode aplaudir? E agora? O que será que aconteceu Com a nossa amiga Franzosa? Será que ela foi transformada realmente Ali? Em um enorme navio? Vamos ver Veja Sabe o que ela foi transformada? Num barquinho de peça Ela estava triste A horror Eu queria ser tanto Um navio para querer entrar A pessoa Princesas e vizes E olha que eu fui transformada Num barquinho de peça Eu não queria isso Para a minha vida E quantas vezes nós choramos assim? Eu não queria isso Mas saiba Franzosa Deus tem novidade para você Ah, veja só Ah, veja só Vamos ver ela aqui Entre Essa daqui E aquela ali Um barquinho Bem surprezinho Bem pequenininho Sabe quem vai andar aí? Uma pessoa muito especial Na palavra de Deus Fala assim Muitos são os planos No coração Do homem Mas o que prevalece É um propósito Do Senhor Outra vez Jesus estava vindo Junto ao mar E ele estava pregando E as pessoas O rodeavam Ouvindo a sua mensagem Olha só Quem que me ouvimos Ouça O vento dos céus É semelhante Ao semeador E ele Semeando as sementes Umas Caiu na escada E foi pisada E comida pelos pastos Outras sementes Caíram nas pernas E brotaram Mas não tendo raízes Quando veio o sol Secaram-se Outras Caíram no meio dos espinhos E crescendo os espinhos Subotaram Aquela semente E ela não deu Ah Mas outras Caíram em terra Pouca E estas Brotaram Cresceram E umas Produziu Trinta Outras Produziu Sessenta E outras Produziu Sem Força A primeira Que caiu Nas escadas Que foram pisadas E comidas E os espaços Este é o inimismo Que vem E a pessoa Até acerta Mas depois Ela teve Pela percepção E abandona Os caminhos A que caiu Nas pernas Esta Foge Ao ver A primeira Afirmação Da palavra De Deus A quem caiu Nos escenheiros Esta Ouve A palavra E se agrada Mas logo A luxúria O dinheiro Não deixa Com que ela Sirva a Deus Ah Mas aquela Que caiu Em terra Boa Esta Ouviu A palavra De Deus E aceitou Em seu coração E produziu Trinta Sessenta E cem Doce Jesus Jesus Então Estava Caçado Entrou Naquele Que Ele Vai Mesmo Tiago Oi João Você Comeu Pão Da multiplicação De novo E foi O soce Sexto Que sobrou Foi Só Que sobrou Não pode Olha O reino Dos céus Também É semelhante Aos Pescadores E Estes Lançam A sua Rede Sobre Mar E Puxando A rede Vem Muitas Peixes E Coloca-se Dentro Do Barco E Começa A Separar O Peixe Bom Do Peixe Ruim Daquele Que Pode Comer Daquele Que Não Pode E Separando Guarda O Peixe Bom E Lança O Peixe Mal Do Assim Também É Semelhante Meu Bem De Deus Jesus Já Estava Cansado Ele Pediu Que Levasse A vacação Para O Outro Lado Vamos Para O Ludo 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 Eu Quero Descansar Um Pouco Vocês Estudaram O Dia Sentado Você Até O Chegou Uma Mofada Pegou Uma Mofada Deitou Na Puma E Estava Navegando Tranquilamente Quando Começou Uma Tempestade Os Dizinhos Lutavam Com Os Reis E Na Tentativa De Pugir Na Tentade Mas O Escoço Daqueles Jovem Era Inútil Pois A Tentade Era Muito Forte Mas Lançava Tanto Entrava Água Tente Tentando Eles Pensaram Que Iam Morrer Mas Ele Esqueceu O Jesus Estava Lá Dentro Ah Então Desespero Foi Tanto Foi Tanto Que Começaram A chamar Por Jesus Jesus Levantou Mesmo Aqueles Desespero Dizinhos E Dizinhos A Calma De Mar A Mieta De Ver E Naquela Hora Cessou E Diz Jesus Homens De Pouca Fé Poderiam Ter Falado Mesmo E Isso Aconteceria Com Vocês Eles Ficaram Tão Anemonizados Prefeitos E Arleis Ao Mesmo Tempo E Disseram Quem é Esse Que até O vento E o mar Obedece Quem é Esse Que até O vento O mar Obedece Quem é Esse Que até O vento E o mar Obedece Quem é Esse Que até O vento E o mar Obedece Sabe Muitas Vezes Nós Estamos Assim Como Este Barquinho Passando Lutas E provações Mas Temos Cristo Em Nossas Vidas Mas Temos Em Desespero E Começamos A gritar E Chamar Por Ele E Ele Sempre Estará Atento A Nos Ouvir E Diz Assim Para Nós O Quero interromper O Deus Que o seu pai Mas é Sonando Que eu encontrei O vento Da Afrição Era Para A Chama Da Minha Adoração O Mundo É Oceano E Caralho É Furacão No Vida É Um Barqueiro Buscando De Resão Descansa Em Amar E A Calma Rescate Que 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 Chega O Coração Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração O Vem Está Chocando Mas É Te Adorando Que Vê Sua Dá Visão Tante Com Mundo Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração Só Me Vejo Este Mundo Só Me Vejo Este Mundo Se For Tua Presença Acalma O Meu Coração A Jesus Acalma O Coração Aleluia O Paro No Mar Vem Para Confudir Ó Pai Não Diz As Voltas Minha fé Diminuir Retorre Se Vem Quem Vem Qual Deus Te Vem Se Vem Viver Viver Na Superfície Sem Poder Respirar É o Mesmo Que Morrer O Não Te Adorar Meu Ó Fingir Sem Cor Tua Presença Minha fé Vai Na Pra A Calma Senhor Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração O Vem Acionando Mas Te Adorando Que Vem Acalma 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 O Meu Coração Acalma O Meu Coração O Senhor Está Acalmando Os Corações Aqui Estão Aflitos A Liberdade Desta Vida Sabe Que Jesus Está No Seu Marquinhos Nada De Mal Vai Acontecer Amém O Seu Coração Nesta Norte Aleluia A Proposta Começou a se alegrar Porque não pensou Olha Estou carregando O Maior Rei Desta Terra Eu 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 Pude ver a glória De Deus 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 Trabalha na Unidade Deus Trabalha no Coração Que está Voltado A De Deus De Deus Tem No No De Para Você Nesta Noite Aleluia Deus Maravilhoso Aleluia Evangelho 3.20 fala assim Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais do que tudo Que pedimos ou precisamos De acordo com o seu poder Que atua em nós A ele seja a glória Na igreja e Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos Seu Amém Aleluia Oh Jesus lindo Sabe Essa história Tão linda De Jesus Que tem marcado Nossas vidas Mas sabe crianças O palito ele não queria Se cortar a letra Mas ele foi Sabe no que que ele foi Transformado O que que é isso Uma cruz Mas olha o que a palavra De Deus fala Porque A esperança Para a árvore Que se for Cortada Ainda se renovará E não sentarão Os seus penores Se envelhecer na terra Sua raiz E o seu tronco Morrer no pó Ao cheio das águas Ao cheio das águas E terá ramos Como uma planta Sabe Se algo aconteceu Que você Não esperava Não se preocupe Porque Porque E a renovar E a renovar As esperanças E o coração Na sua vida E ela foi Transformada Numa cruz Sabe Quem que ela Quem que carregou Ela Jesus Aos 33 anos Ele foi Explicado Sabe o que aconteceu As pessoas Não gostavam De Jesus Vocês acreditam Nisso Não gostavam De ele Só porque Ele curava Ele ressuscitava Os mortos Ele transformava Vidas E as pessoas Ficaram com inveja De Jesus E não acreditavam Nele E falavam Que Era blasfêmia Que ele não era O filho de Deus Mas ele foi Crucificado Pelas nossas Ações O sofrimento dele Foi tão grande Que nós Não podemos Nem calcular Veja Jesus O que ele Pareceu Veja Você não é o rei Do judeu Do judeu Do judeu Veja Você não é o rei Do judeu Do judeu E batiam Nesse Colocaram Uma coroa De filhos Sobre as suas Capetas Que curaram Seu pé Batiam Que cortaram A sua pele E desceram O sangue Corria Sobre todo Seu corpo Mas ele Ele Foi oprimido Humilhado Mas não abriu Siqueira Sua boca Como um cordeiro Foi levado Ao matador E como um bela Muda Perante os seus Nociadores Ele não abriu A sua boca Ele sentiu Sede Ele deram Um vinagre Para beber O nosso Mestre Padeceu Tudo isso Por nós Perdoa eles Eles não sabem O que fazer E ainda Com um amor Tão grande Pedindo que Deus O Pai Perdoasse Outrora Aqueles que o feriam Que o machucavam Sabe Deus está aqui Para perdoar Deus está aqui Para te Transformar Talvez você tenha Errado muito Na tua vida Mas Jesus Ele vai apagar Todos esses Deus Porque ele está Falando Que sobre si Sobre ele Ele levou Todo pecado Toda maldição Foi quebrada É Jesus estava ali Mas tinha dois Ladrões Ali do lado dele Dois À direita E à esquerda Este daqui Com seu semblante Um salteador Muito nervoso Falou assim Para ele Se és o Cristo Salva-te mesmo E também a nós Mas o outro lado Diz assim Não tens temor de Deus Nem mesmo Sofrendo a mesma Condenação Nós merecemos a morte Pelos atos Que cometemos Mas este homem Nada fez de mal Jesus Lembra-te de mim Quando entrarmos No teu reino Te digo Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Era quase por volta Do meio dia A terra inteira ficou Entre elas Que duraram até Três horas Para tarde A luz do sol Desapareceu Jesus Diz em Ata a voz Pai Nas tuas mãos Entrega o meu Espírito E quando Diz essas Palavras Eis que o véu Do templo Se rasgou Em tores De alto Abaixo E tremeu A terra E abrisse Os sepulcros E muitos corpos Dos santos Que dormiam Foram Ressuscitados Jesus Vem Os soldados Vendo aquilo Disseram Verdadeiramente Ele é Consente Então Foram tirar Jesus Da cruz Um homem Chamado José Membro Do Supremo Tribunal Homem De brinjo Foi falar Com o pilates E pediu O corpo De Jesus Assim Desceu O corpo De Jesus E pôdeu Num lençol De linho Colocando Num túnel Ainda Por estrear Escavado Numa rocha Isso Aconteceu Ao fim De uma tarde De sexta-feira O dia De preparação Para o sábado Mas olha O palito Não está mais triste O palito Está feliz Ele não queria Que todo mundo Olhasse para ele E lembrasse de Deus Todo mundo Que vê uma cruz Não lembra-se de Deus Não lembra-se de Cristo O sonho dele Foi realizado Então Ao terceiro dia Algo Acontece Estava ali O corpo De Jesus Naquele túnel No vazio Sábio Estava ali Os soldados Guardando Para que ninguém Tocasse Que ninguém Roubasse O corpo De Cristo Mas na madrugada De domingo Aconteceu Algo Extraordinário Eis que estavam Soldados Guardando O túmulo De Jesus E sobreveio Um grande Terremoto Pois o anjo Do Senhor Desceu Do céu E chegando Ao sepulcro Ali A sua aparência Era como relâmpago E as suas vestes Eram brancas Como a neve Chegando ali Removeu Aquela perna Tão pesada E os soldados Carriam Como mortos Vendo a presença Daquele anjo Veja Olha Parece que ele não Ele não está aqui Ele está vazio Apenas Olha Crianças O que será Que aconteceu Então Maria E Maria Matalena Foram até o sepulcro Para cuidar Do corpo De Jesus Veja Eu tenho medo Porque eu procurando Vós Morto entre os vivos Ele ressuscitou Seguem As procuras Jesus Cristo Ele já ressuscitou Vá Está diante de vós Indo para a Galileia Diga aos discípulos Como já tenho dito Que ele estará Entre vós Ressuscitado E puderam E puderam ver Que Jesus Não estava ali Elas se abraçaram Feliz e se comem E digam a todos Que Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Morte onde ele está O teu mar Oh aleluia Ele venceu Na palavra de Deus Para quem é o primeiro O último O vivente Esteve morto Mas agora está vivo Pelo século dos negros E tem a chave da morte E do inferno Louvado seja o Senhor Louvado seja O nosso salvador Que venceu Que venceu Diga Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Aleluia Ele venceu Ele venceu Abrava o Senhor Adorei Exalte 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 De todos os pães Ali é a sua vida por nós Outrora nós não podíamos beber Mas a luz mais triste Teve tanto amor por nós Que deu a sua própria vida Se entregou Se entregou Meninas, tantas dores Mas ele estava lá pensando em mim E você Em mim e você Um dia vocês estarem aqui Servindo a ele, adorando O nome do Senhor, aleluia Ah, Jesus Te ama tanto Você tem tão valor ao Senhor Você tem tanto valor Você é precioso Você é preciosa Sabe, mas tinha dois discípulos Que não estavam acreditando Como as pessoas não acreditam Nós falamos tanto de Jesus Mas tem muitas pessoas Que não acreditam que isso Mas tinha dois discípulos Que também não acreditaram Que Jesus tinha ressuscitado E eles estavam tristes Pelo caminho de Emmaus Eu não consigo acreditarem que ele foi nosso Você viu a forma que machucaram ele A forma que o ciclote pegou no corpo dele Não faz sentido Como é que pode juntar as peles O buraco nas mãos A cabeça Aquele coroa Como? A última gota de sangue A última gota de sangue Escorreu E inacreditável Como nós discípulos Podemos acreditar naquilo que aquelas mulheres falaram Que estava vazio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O que conversa É esse o caminhão de locais entre nós E por que estáis tão tristes? Não sabes? É estrangeiro Não sabe os votos que percorrem por Jerusalém Quais? Eu vou te contar Desceu da terra Desceu para nós um profeta Nasceu E ele começou a fazer muitos milagres e maravilhosos Contava histórias para a gente Nos ajudava Nos ensinava Curava as pessoas Até que então Aqueles homens do tempo O pegaram O bateram nele Trocaram por um ladrão E no final das contas O crucificaram O pior é que as mulheres que Andaram com conosco Depois de três dias Foram até outubro E segundo elas Uma visão apareceu E disse Que ele não estava Não sei lá Que ele tinha ressuscitado Como a gente pode acreditar Que um homem Saiu dentre os mortos Depois de três dias Pareceu Anécios E tardes de coração Pois não convia ser assim Como os profetas Disseram Para que ele Sofresse E padecesse Estas coisas Para depois Entrar na sua glória Ora Não foi assim Com Filipe Chacando Natanael E falando Porra Natanael Venha ver O que Moisés Profetizou sobre ele O profeta O filho de Deus Está entre nós Jesus Deus E foi assim Foi assim Eu estava lá Esse dia mesmo Mas depois Temos todas As nossas confianças E ele morreu E saiu Não disse Que uma píris Que concederia Que daria luz A um menino Que o principado Estaria Sobre os seus hombros Que o seu nome Seria Emmanuel Deus Conosco E não foi assim Sim Foi Mas você não viu O estado Que deixaram Ele E saia Disse Que eles Pareceriam Essas coisas Por nós E saiariam As suas feridas Nos daria cura E ele seria Enferrado Entre os mortos E ressuscitaria E não foi assim Sim Mas você não Tinha Que ela Falou Saiaria Falou Ele Entraria Montado Em Dentinho Em Jerusalém E vocês Eles estavam lá Com palmas Nas mãos E o receberam Quando ele entrou Sim Nós acreditávamos Que ele Era o mestre Prometido De Israel O sério Nos falou Que ele iria Nascer em Belém De Judá A menor Entre as milhares Mas dela Sairia o Salvador E onde foi Que ele nasceu De Belém De Belém Não foi O rei Da Bíblia Que falou Que ele seria Pregado Na cruz E que daria Para contar Até os seus sócios Que o soldado Iria dar Vinagre Na sua boca E não foi assim Que aconteceu Sim Então Chegando ao sério A parte do caminho Jesus fez E foi para o outro lado E Jesus Vem Estrangeiro Espere Sim Já que está tarde O dia já se foi Entre Fique conosco Chegue conosco Durma conosco Sim Vamos lá Esperamos nascer E Jesus Entrou na casa Daqueles novos E estava preparado Em Uma grande ser E Jesus Tomando Vem E Jesus Estes são Seus convidados Também Sim Ah então Vamos orar Todos Dando graças Ao alimento E ao pão Vamos fechar Os nossos olhos Vamos Então todos De olhinhos Fechados As crianças Todos De olhinhos Fechados Os adultos Todos De olhinhos Fechados Que nós Vamos orar Ah tem criança De olho aberto Eu não vou orar Enquanto tiver De olho aberto Eu estou vendo O pastor Está de olho aberto Também Vamos orar Vamos orar Então Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O teu Venha O teu Rei Seja feita A tua vontade Assim na terra Como o céu O bom Nosso De cada dia Usai Hoje Perdoa As nossas Dias Assim Como nós Perdoamos Os nossos Eletores Não Nos deixai Cair em sentação Mas livra-nos Do mal Porque Deus é o reino O poder E a Para sempre Amém Criou Ele estava aqui Agora Mas Espera Quando Nós estávamos Caimando O meu coração Artia E ardia Igual quando Nós estávamos Reunidos Com o mestre Dizem Ele me assentia Desde Estava queimando Então E a forma Que ele deu Graças Foi igual Aquele dia Antes De ser Crucificado Então Era o mestre Era o mestre Era o mestre Vamos contar É o mestre Então Ele ressuscitou Ele está vivo Ele está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Que alegria Um dia Cristo voltará Ele nos prometeu E ele não nos deixou Ótimo Na verdade Ele deixou O Consolador O Espírito Santo Portanto Vamos vigiar Porque não sabemos A hora Que ele há de vir Para buscar o teu povo Se alguém se vergonhar Das palavras do Senhor O filho do homem Se vergonhará Daquele Então Na sua glória Não receberá Precisamos estar Preparados Para esse dia Vamos convidar Jesus Para ficar Para sempre Em nossa casa Você que quer Que Jesus Fique para sempre Contigo Para sempre Na tua casa Então vamos cantar Jesus Fica mais um pouquinho Oh aleluia Todos cantando Divino Com o banheiro Oh aleluia Ele as suas mãos Agora o Senhor Aleluia Te vi o banheiro Tudo no caminho Oh aleluia Oh aleluia Vamos ao aleluia Silenças e do louco Já tem a luz A luz bendita do amor E pra Senhor Já se faz tarde E pra Senhor Já se faz tarde Tem o meu coração Para morar Tem o meu coração Para morar Em morada Permanente Pra morar Pede pra mim Pra ficar Senhor Pra ficar Senhor Meu Senhor Pede pra mim E nela o tentador vai chegar E nela o tentador vai chegar Não me deixe só no caminho Não me deixe só no caminho Ajuda-me Senhor Ajuda-me 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 A chegar Ajuda-me 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 Eu perguntei sobre quem tem sonhos aí, muita gente ali ou não, quase todos. Na verdade, é que quem já se pegou falando sozinho? Sabe aquela coisa, você está lá na cozinha, você está falando sozinho, você está no banheiro, você está falando sozinho, você está na sala, você está falando sozinho. E o incrível é que a gente faz pergunta para a gente mesmo, a gente mesmo responde, a gente mesmo não bota a resposta que ele deu, fica bravo para a gente mesmo. E procura a solução com a gente mesmo, isso é no metrô, no pão de ônibus. Somos os discípulos a caminho de Amaluz. Sabe, o que ficou na mente daqueles dois, foi a sexta-feira. Eles ainda não tinham ouvido a ressurreição. A escritura diz como olhos e coros fechados. A sexta-feira foi de mim, foi de açoios. Foi de um mestre sendo castigado. A mente de Deus ainda estava na coroa de Espírito. As mãos curadas, as poças marcadas pelo chicote. E eles ainda estavam caminhando e discutindo com o voto. O conversar entre si, pode ser também entre você e o teu marido. Como foi que nós chegamos a esse ponto? Como que nós permitimos que aconteceu isso? Por falar entre si, pode ser você e o teu emprego, no teu caminho. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais esperança. E voltando. Em vez de continuar o caminho, está voltando. Em vez de permanecer no caminho. Estão indo embora. Abandonando. Abandonando. Abandonando paz. Abandonando esposa. Esposo. Abandonando filhos. Abandonando o marido. Falando entre si. Machucando entre si. A sexta-feira. Na verdade tem pessoas ainda. Com a palavra do médico. Com a palavra do médico. De seis anos atrás. Ainda ficou na mente. Você não tem solução. Tem paz. Você vai viver o resto da sua vida. Nesta missão. E ainda que cheguei outros a falar. A sensação. O que é o médico. Mas o médico diz. Tem pessoas com a certeza. Que foi dado. Por um parente. Pela mãe. Pelo pai. Você jamais vai ser feliz. Você jamais terá felicidade na tua vida. E aquela sexta-feira ficou na mente. Essa é uma missão da minha mãe. Essa é uma missão do meu pai. E ela falou que eu não teria felicidade. E é por isso que eu vivo uma vida triste. Ambiciada e amaldiçada. Ficou na mente. Cabis baixos. Óleos sentados. Mas tem algo maravilhoso. Ele caminha contigo. Ele anda contigo. E quando você dorme. Ele permanece de pé. Porque ele nem nos quebejará. Nem dormirá ao seu lado. Ele está dizendo. Olha para mim. Caminha comigo. Conversa comigo. Só que. Estão conversando com outras pessoas. Estão conversando com amigo da prática da firma. Estão conversando com amiga. Com a costureira. Com a manicure. Estão conversando com outras pessoas. Ao invés de conversar. Com o Cristo. Que está. Ao lado dele. Caminhando com ele. Ele só está esperando. O momento de você. Estender as mãos. E falar. Deus. Me ouve-se. Ele vai te responder assim. Eu sempre ouvi. Amém. Eu só estava esperando esse momento. Indivindade contigo. Eu só queria que você conversasse comigo. A sexta-feira. O que muitas vezes é terrível. E é incessante das pessoas. Eu sempre ouvi. Mas eu vou dizer para você hoje. A sexta-feira da morte. A sexta-feira da dor. A sexta-feira do esmantamento difícil. Hoje é domingo. E hoje é domingo. E ressurreição. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele não está desaguentado. O seu corpo. Não está desaguentado. Ele não está curvado. Ele não está numa cruz. Ele está ressurreto. Ele não é um cordeiro mais. cordeiro ele foi até a cruz. Cordeiro foi até derramar o sangue como o meu. E ver o seu pecado. Cordeiro que foi para a revisão do meu. E o seu pecado. Agora ele é. O leão da tribo digital. O Deus todo poderoso. E caminha por ti. Ouve você. E é em todo o momento. É em toda a circunstância. Você pode dizer. Até coisas bobas ele me ouve. Até coisas bobas ele me ouve. Até coisas bobas. E ele te ajuda. Até mesmo uma coisa boa. Até mesmo. Eu estava lá atrás. E. Estava o meu sogro. Minha senhora. Estava a família inteira. E o meu sogro entrou na água. 10 horas da manhã. E foi até o seu neto lá no preto. E nadando. E voltou. E nós ali conversando. Nadando. Quando foi meio. E meio. E meio. Ele falou. Mandei o outro. Estava reunido aqui. Estava carcavo de dinheiro. Vamos comprar uma arminha. Para nós comer janeiro. É caro o dinheiro. Do que ele bate. E a mão do bolso. Aqui atrás. Aqui. Cadê o dinheiro? 120 reais. Ele tinha ido nadar. E perdeu o dinheiro. Lá no mar. 10 horas da manhã. Era muito bem. Eu falei. Hoje. E vai. Vai ficar sem órgão. Falei. Pai. Eu vou entrar lá. Bora. É dinheiro justo. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro para nós almoçar. Não vai comprar droga não. Tem que almoçar. É dinheiro santo. Me ajuda. Vai achar esse dinheiro. Para nós comer. E eu entrei. E eu fui falando. Aonde que foi. Não é nada a pena. Aonde que foi. Mais para frente. É mais ou menos aí. Eu estava longe. Falei. Pai. Ajuda eu a achar esse dinheiro. A água estava aqui. Eu fiz assim. E abri o olho. Que uma nota de 100. Uma nota de 10. E uma nota de 5. No meu pé. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Tá? Coisa boa. Ele estava comigo lá no mar. No meu lar. Aonde que vai achar. Fala para mim. Quantas ondas passaram ali. Quantas coisas foram me jogando ali. Pai. Ajuda eu a achar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele está do meu lado. Quando o nota vem aqui. É coisa boa. Ele te ouve. Sabe aquela máquina de costura que não tem jeito. Fala com ele. Ele está cheio. Sabe aquele carro que ele tem. Vai. Já não tem mal para fazer. Fala com ele. Ele está cheio. Sabe aquela casa que está na justiça. Fala com ele. Ele vai estar cheio. Ele vai estar cheio. Simplesmente porque você é filho dele. E o mais interessado em fazer você feliz. É o pai. Ele quer você sorrir. E dá tempo. De entrar em 2020. De mão rada. Com Jesus. Mas mão agarrada mesmo. Ao quando ele falar. Solta um pouquinho. E fala. Não senhor. Vou segurar o senhor aqui. Que bom já bola. Não. Eu vou segurar o senhor aqui comigo. E ele vai dizer. Que filho maravilhoso que eu tenho. Ele é pai. Ele caminha contigo. Ele sabe o que você quer. Mas ele quer ouvir o filho. Ele quer ouvir a voz do filho. Peça tudo. Peça tudo. Peça tudo. Tudo o que você quiser. Peça. E você será. Amém. Não vai faltar. Não vai faltar. Esse Natal. E esse ano novo. Amigos. Faremos. Para vir te cumprimentar. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe. Que Deus te bom. Faça todas as coisas. Só que tem uma palavra chamada. Volição. Alguém já ouviu essa palavra? Volição. Se você tiver volição. Você vai ter tudo na sua vida. Volição é. Vontade. Colocada. Em prática. Calendário novo. Não muda. Vida dela. Se você colocar a sua vontade em prática. Deus. Deus estando no negócio. Vai na cena. Coloque Deus. Nos seus planos. Nos seus negócios. A tua vontade em prática. E vai na cena. Tudo. Lá na cena. Lá você precisa colocar. Deus. A tua vontade. E acompanhe ela. Amém. Caminho com o Deus. Antes do Deus. Eu vou te desejar. Em 2020. Maravilhoso e pleno. Aquilo que você deseja conquistar. Você irá conquistar. Glória a Deus. Só que as palavras vão cair por terra. Se você não colocar a Deus na tua frente. E não aplicar essa vontade. De querer e conseguir conquistar. Deus abençoe a vossa presença. Em nome de Jesus. A sexta-feira já foi eu. Hoje é domingo. Que eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Pastor. Glória a Deus. Eu quero dizer a você. Que assistiu toda essa peça. Toda essa apresentação. Nada foi fantasia. Tudo aconteceu. É Jesus. Ele é animal. Talvez essa...